Olá, arteiras, arteiros. Eu fiz um vídeo curto, um short, sobre uma luvinha para prematuros. Então, se você não viu ainda, eu deixo na descrição o link para você ver. É uma ideia que eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Como alguns de vocês sabem, quando o meu bebê nasceu, bebê já está com dois anos e meio, mas para mãe é sempre bebê, né? Quando ele nasceu, ele ficou um tempo na UTI, uns dias, né? Mas para a gente que é mãe é uma eternidade. E nesse período que ele ficou na UTI, eu percebi o quanto foi importante a luvinha. Ah, ele não é prematuro, tá? É porque ele só ficou junto com os prematuros. Ele, a gente não sabia o que ele tinha, nem os médicos sabiam. Ele ficou muitos dias, uma semana, só fazendo exames para descobrir o que era. Ele nasceu, assim, cansado, assim, fadigado. E ele não consumia nenhum tipo de alimento, não mamava no peito, não bebia fórmula do hospital. Tudo que ele bebia, ele vomitava. Então, colocaram uma sonda para estar tirando resíduos do estômago. E como o bebezinho mexe aqui muitos dedinhos, ele vinha com a mãozinha e roscava aqui na mangueirinha da sonda. Quando ele esticou o bracinho, a sonda saía. As enfermeiras colocavam de novo, de alguma forma ele conseguia tirar. Então, falaram para mim, deixa ele sempre de luvinha, porque mesmo que ele mexa aqui os bracinhos, os dedinhos não enrosca na mangueirinha da sonda. E ficou com aqui tudo vermelho de esparadrapo, né? De arrancar o esparadrapo. E, assim, só que eu tinha poucas luvas, porque eu fiz pouquinho, porque eu imaginei como ele ia nascer em novembro, já não ia estar tão frio mais, fiz pouquinho. Aí tem também o que o hospital fornece, mas vocês sabem, o hospital público, às vezes, está em falta. Ele ganhou algumas, mas não era o suficiente, porque, às vezes, a luvinha caía no chão. E falaram, caiu no chão, contamina. Caiu, sujou, contaminou, tira para lavar, não pode usar de novo. E como eu tinha pouquinha, então eu tinha essa dificuldade, porque eu não tinha o suficiente. Porque, às vezes, caía, sujava, eu tinha que tirar para lavar. E, para mim, o que mais foi útil, o que eu mais precisei, foi a luvinha. Então, eu lembro que, quando eu estava lá, veio uma enfermeira com uma caixa cheia de sapatinhos meias, tudo feito, assim, de doação, de crochê, de tricô à mão, bem legal. Eu gostei, fiquei muito contente e ganhei um sapatinho que eu guardo até hoje. Eu falo isso porque a gente que está lá, só quem já esteve lá dentro, sabe como é, quem passou por essa situação. Além do desgaste físico, tem o desgaste emocional também. A gente fica muito, não tem nem como falar, a cabeça fica, né, gigante. E, quando a gente ganha esse mimo, ah, é muito gostoso. A gente fica, é para aquecer o coração mesmo, é muito gostoso ganhar esses mimos. Então, quando ele saiu do hospital, graças a Deus, né, passou aquela fase difícil. Quando eu já estava bem, indo para a máquina, eu tive a ideia de estar fazendo essas luvinhas. É um assunto que eu não gosto de estar falando, né, gente. Infelizmente, tem muitas pessoas que, é, é o famoso fazer caridade, se filmar fazendo caridade, né. Faz mais para se aparecer, né, nas redes sociais do que realmente estar fazendo um gesto de amor. Então, eu não tenho que falar muito sobre isso, mas eu gosto de fazer maior, menor, luvinhas e, claro, outras peças também, mas eu sempre coloco na luvinha, que é o que eu mais precisei. Convido também para você estar sempre que possível, se tiver aí sobrando um pouco de fio, você pode estar fazendo. Essa luvinha aqui, ela pesou 4 gramas, então é muito pouquinho, sabe, e é bem, é aquela sobrinha que, às vezes, você vai usar para fio de cor, às vezes, para, é, até descartar. É um pouquinho que dá, 4 gramas, é muito pouquinho. Eu gastei, ó, a parte da máquina, desde tecer até costurar tudo, acabamento, tudo, eu gasto 6 minutos. Eu marquei 6 minutos, então, é muito rápido para fazer e gasta pouco. Claro, você não precisa tirar um dia só para ir para a máquina fazer, claro, isso conseguir é ótimo, mas você pode, por exemplo, enquanto você está na máquina, você terminou a sua encomenda, a peça que você está fazendo, você já está ali sentada, o fio já está passado ali, você faz uma. Próxima vez que você voltar para a máquina, você faz outra, terminou o seu trabalho, faz mais uma. Então, é, no final, você vai ter um monte de pecinha pronta, porque faz rápido e gasta pouquinho. Então, meu convite para você também, para estar aproveitando, é, tanto aproveitando a sua sobrinha de fio, quanto está fazendo esse gesto, que é maravilhoso. E, outra coisa também que eu pude perceber, no hospital, a gente acaba conhecendo todas as pessoas. Não tem, às vezes, aquelas mãezinhas que são carentes e que não conseguiu fazer aquele enxoval completo e pode estar precisando. Outra coisa muito importante que eu quero falar também, quando você fizer, dê preferência para colocar lastex, ao invés da fitinha de amarrar, um cordãozinho, porque é mais prático, isso daí facilita muito para as enfermeiras, porque são muitas crianças para poucas enfermeiras, então, quanto mais rápido ela conseguir vestir ali, vai facilitar bastante o serviço delas. Então, quando é com lastex, é só vestir, né, não tem que ficar amarrando, é, é bem mais prático. Então, essa é a ideia que eu quis compartilhar com vocês e um pouquinho, né, um pedacinho da minha história, do que eu passei e espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa ideia e espero que vocês tenham assistido esse vídeo até o final. Tchau! Tchau!